E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui mais uma seleção de jogos, espero que vocês curtam Deixe o like aqui que é super importante, se inscreva no canal para acompanhar os próximos top jogos que eu faço aqui, então vamos lá pessoal pro vídeo Começamos a seleção em décimo lugar com um jogo chamado Furio City E aqui nesse jogo a gente tem diversas motos pra poder tá selecionando, cara, só que a gente tem que comprar Vamos lá então, eu vou continuar aqui da missão que eu parei que foi a quarta missão Nesse game a gente tem uma cidade imensa pra poder tá pilotando, só que como a gente tem algumas missões pra poder cumprir Eu tenho que vir aqui ó, pra poder pegar essa mulher aqui, então a gente vem aqui na setinha, beleza, ela vai subir em cima da moto E agora a gente tem que levar ela até um determinado lugar, que tá indicando aqui no mapa Eu queria muito cara, que tivesse sua missão por exemplo, eu tenho que ir muito longe com ela, aí seria top pra caramba Mas esse daí é o estilo do jogo pessoal, eu tô terminando ele por aqui, vamos agora então para o nono lugar Em nono lugar pessoal, eu tô colocando o jogo aqui pra vocês, Magrelinho, Céu dos Cachorros Pessoal, é um jogo muito zoeiro, achei um jogo muito bacana, então vamos lá, vou botar aqui no game, vou continuar aqui Da onde eu parei Começamos aqui pessoal e qual é o nosso objetivo? Conseguir chegar com esse cachorro aqui ó, a mais ou menos 1200 metros Deixa eu diminuir um pouquinho o volume porque tá muito alto Então assim a gente vai passando, a gente não pode deixar os ratos, nem as cobras cara, impedir a gente de conseguir chegar até 1200 metros E assim a gente vai jogando, eu realmente achei um jogo muito top, era um jogo muito engraçado Vale muito a pena, vocês estarem baixando, vai estar na descrição Então terminando ele por aqui pessoal, vamos agora para o oitavo lugar Em o oitavo lugar temos aqui o Hollywood Billionaire E nesse jogo o que a gente tem que fazer pessoal? É um jogo de clique cara, eu vou mostrar aqui pra vocês, já terminei de fazer aqui uma gravação Então eu vou publicar o meu vídeo Acabei de publicar e infelizmente tive 1% de bônus cara, porque o filme não foi um sucesso né Ganhamos aqui 323 de moeda Então beleza, ok, eu posso vir aqui pra poder começar aqui um novo filme Eu vou botar start, a gente pode escolher o tipo de filme Por exemplo, posso fazer de super herói, posso fazer sei lá, de romance Posso fazer de comédia também, vou botar aqui de comédia que foi a minha melhor opção Então já começou aqui ó, daqui a uma hora o filme vai ficar pronto pra poder publicar Então a gente pode ficar pressionando aqui pra poder melhorar e ir um pouco mais rápido Hoje a gente pode clicar aqui ó, pra poder acelerar esse nosso processo e publicar o filme quanto antes E tem também algumas opções que a gente pode ver aqui na parte de baixo Que pode por exemplo, melhorar a qualidade da câmera Pode botar aqui um fundo também no nosso cenário Posso comprar, por exemplo, refletor aqui, algumas decorações pra poder botar Pra poder ganhar mais acesso, enfim Esse daqui é o game, cara, muito viciante Então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos aqui o Metal Soldiers 2 A segunda versão do jogo, primeira versão, eu cheguei a jogar, eu parei aqui na segunda fase Nesse jogo, pessoal, como que funciona? A gente tem uma opção aqui pra poder pular, tem aqui o botão também pra gente poder atirar Nossa, boa, o tiro sumiu Vamos lá, vou pular duas vezes aqui É um jogo muito bacana, cara, pra quem já jogou Aí Metal Slug, mano, esse é um jogo muito parecido Vamos ver Beleza, peguei arma que dá tiro pra dois lados Acabei morrendo, velho, nem vi Eu tenho aqui também, pessoal, a opção de poder estar jogando granada Deixa eu ver se consigo tirar alguma coisa dessas caixas Aqui, ó, tem uma metralhadora aqui Boa, metralhadora sempre bom, cara Matei o cara daqui Boa Consegui matar os caras dele também Então os caras vêm pelo alto aí, como vocês podem ver Boa Consegui aqui matar os dois que apareceram Tem uma bomba ali que tá pra explodir, como vocês podem ver Então tem que chegar até o final da fase o quanto antes Pra não deixar explodir essa bomba Deixa eu ver Opa Pera aí, consegui destruir também Vou jogar uma granada aqui Beleza Deixa eu ver se consigo subir Aproveitar isso daqui pra poder subir, mano Boa Consegui subir aqui em cima Matei o cara daqui de baixo também Tem um cara ali em cima E assim a gente vai jogando, pessoal São diversas missões aí Então terminando o jogo por aqui Vamos olhar então para o sexto lugar, pessoal Em sexto lugar temos aqui o Drift Horizon, pessoal A gente pode aqui começar Tem aqui os nossos carros, né Tem aqui também a parte de tunar A gente pode pintar o nosso carro também E tem aqui o online Vamos lá começar então Aqui a gente tem os mapas que a gente pode escolher Vou escolher aqui Drift Park Iniciamos aqui então, pessoal Como que a gente faz pra poder ganhar dinheiro nesse jogo A gente tem que ficar fazendo Drift aqui Como a gente pode ver ali, ó Drift vezes 1 A gente tem que ir aumentando as vezes, cara Pra poder ganhar mais dinheiro ainda Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então a gente tem aqui uma pista Pra poder tá fazendo Drift e ganhando mais dinheiro, ó Por exemplo aqui, ó Beleza Vou ir fazendo Drift aqui Só que foi um pouco torto Mas beleza Esse carro aqui não é um carro muito bom Como a gente pode ver aí Então a gente vai assim, ó Aumentando as vezes aqui, ó E ganhando mais dinheiro ainda Deixa eu parar Beleza Parei Consegui ganhar ali 20 dólares, mano Então assim a gente vai ganhando dinheiro Pra poder melhorar os nossos carros Ou comprar outros carros também Então esse aqui é o jogo Então vamos agora, pessoal Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos aqui o Tower Crush Vamos lá começar então Esse jogo aqui eu já trouxe no canal Um tempo atrás Tem aqui como você jogar Versus seu amigo Ou você jogar o modo campanha Eu vou colocar aqui na loja Pra poder explicar o jogo aqui pra vocês Eu parei no level 17 E como que funciona Eu tenho aqui 4 etapas Ou seja, 4 andares diferentes aqui Como por exemplo Tem a parte de baixo aqui Que não tá muito boa Tô usando uma letralhadora simples Tem essa daqui Que tá um pouquinho melhorada E essa daqui Que tá sinistra já Eu tenho que ir melhorando Os andares aqui Pra gente poder ter O máximo de resistência O possível Então deixa eu voltar aqui E vamos começar a jogar Pra vocês entenderem Conforme a gente for passando Aqui do modo campanha Vai aparecer inimigos mais difíceis Por exemplo aqui, ó Beleza Vamos tentar destruir Essa parte aqui de cima Que é a parte mais resistente Boa Vamos tentar Vamos ver se a gente vai conseguir Beleza Deixa eu melhorar A parte de cima Deixa eu tentar destruir Essa parte de baixo aqui, ó Vamos ver se a gente vai conseguir Galera Beleza Conseguimos aqui Só que acontece Essa parte aqui de baixo dele, mano Tá usando um laser muito forte Olha lá, ó O laser é muito forte, mano Mas a gente vai conseguir ganhar, ó Boa Falta um pouquinho só Só mais alguns tirinhos, cara Vai, 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 vai Tá muito perto Eu consegui destruir ele Beleza Conseguimos aqui eliminar Conseguimos passar aqui Para o nível 18 Então esse daqui é o game, galera Então vamos agora Para o quarto lugar, pessoal Em quarto lugar Temos o game A Air Shorter Vamos lá começar, então Eu parei aqui, pessoal Na quarta fase Olha as armas aqui Que a gente pode comprar, mano Tem cada arma top Só que tem que ter muito dinheiro Eu comprei aqui Essa segunda arma aqui Então vamos lá começar Para vocês verem como que funciona Tá começando aqui Então vamos ver A quantidade de pessoas aqui Que a gente vai ter que matar Vou dar um pouco de zoom aqui Para ver Quem são os nossos inimigos Ó, tem um cara aqui Deixa eu ver aqui mais para o canto Tem outro aqui Tem três caras aqui nessa parte Então vamos ver se a gente vai conseguir Derrotar eles, mano Eu vou usar a Bazuca, cara Porque a Bazuca vai matar todos Uma vez só Só que a gente não tem tantas balas assim Como vocês podem ver Vou atirar aqui, ó Matei os dois também E vou usar agora a metralhadora, mano Porque senão vai acabar a bala Da nossa Bazuca Vai aparecer alguns aqui em cima Quer ver, ó A gente vai andando aqui Com o helicóptero Como vocês podem ver Para poder ir achando Os nossos inimigos Agora a gente vai atirar aqui nesse barril E tem esse cara aqui Que está vivo ainda, ó Boa Conseguimos aqui matar Ah, tem mais um por aqui Ali, ó O cara atrás do ônibus, velho Enfim Esse é o estilo do jogo Pessoal, estou terminando ele por aqui Vamos agora então Para o terceiro lugar, pessoal Em terceiro lugar Temos aqui o Posse Knight Vamos lá então Bom, pessoal Esse aqui é um jogo muito top Cara, no meu celular Eu estou jogando ele Eu acho que estou no level 20 já No meu celular E como que ele funciona? Tem aqui os ataques Que a gente pode usar Então sempre quando se aproximar Um inimigo A gente tem que fazer A melhor combinação possível Por exemplo Eu vou atacar aqui Boa Consegui aqui atingir os dois Vamos andando Beleza Terminamos aqui essa parte Vou ganhar um baú E vamos ver o que vem dentro do baú, pessoal Passamos aí daquela fase Aquela fase foi bem tranquila Agora a gente ganhou uma paradinha de vida aqui Que a gente pode também regenerar A nossa vida conforme a gente for lutando Por exemplo Eu pressionei aqui Boa Consegui aqui aumentar um pouco a nossa vida Deixa eu atacar Esse cara da flecha é o pior cara que existe, mano Quando vocês começarem a jogar Vocês vão ver o que eu estou falando É muito chato Boa Vou defender Aproveitar aqui que o meu ataque ainda não estava liberado Agora liberou Agora ficou um pouco mais fácil Eu defendi E ataquei novamente Então assim você vai combinando aí Os seus ataques Para poder conseguir chegar Até o final sem morrer Então vamos agora para o segundo lugar, pessoal Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Tactics Squad Estou aqui no lobby do jogo, cara Olha só quantas opções a gente tem Para poder mexer aqui no game, velho Muita coisa E vamos lá então começar Aqui uma batalha Para vocês entenderem como que é o jogo Vou lá continuar de onde eu parei Que foi da terceira fase Esse daqui que estão aqui embaixo São os meus heróis, cara Aqui estão os inimigos Que a gente vai enfrentar nessa partida Iniciando aqui então Já está começando a treta Deixa eu ver A gente já está conseguindo destruir Os nossos adversários Mano aqui, ó Tem esse cara aqui E todo mundo mira nele, velho Eu tenho aqui 5 heróis Então dá muito dano Tem aqui os especiais Que a gente pode usar De cada personagem Como a gente pode ver aqui A barrinha de energia Já está cheia Então a gente vai pressionando aqui Para poder usar Os especiais Dos nossos personagens Boa Parece que a gente já conseguiu aqui Foram duas rodadas Então terminamos aqui Essa fase Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui esse game Que eu não sei o nome Mas eu sei que está escrito Drift aqui, ó Então vamos lá Começamos aqui então Bom pessoal Como a gente pode ver A gente está com esse carro aqui O carro é muito top Olha só a roda desse carro Mano Que roda épica A gente pode tunar O nosso carro também Aqui nessa aba de tuning Mas por enquanto Não vou tunar nada Vou deixar ele desse jeito Então vamos lá pessoal Aqui a gente pode escolher O modo multiplayer O modo single player Cara Vamos tentar aqui No modo multiplayer Beleza Acabamos aqui de entrar No nosso carro Eita manjo Eu estou passando por cima Do carro do cara aqui Beleza Parece que a galera aqui Já está andando Nossa O pessoal gosta de bater nos outros Ao invés de ficar fazendo drift Não Fica batendo nos outros Beleza Vamos lá Bom Esse carro aqui Ele desliza muito Não só esse carro Mas o jogo Ele tem esse estilo Do carro deslizar muito Mano Parece que não tem roda Olha isso Cara É muito top Você ficar deslizando Desse tipo aqui Deixa eu virar E voltar para lá Mano Para ver se eu consigo Fazer um drift maneiro Naquela área Eita Meu carro rodando É agora Parece que naquele lado Lá É o spawn Dos carros Que aparecem Da galera que entra aqui Para poder estar jogando Então vamos lá Já fazendo aqui Umas gracinhas Aqui Boa Eita mano Os caras apostando corrida Enfim galera Esse é o estilo do jogo É um jogo muito bom Recomendo muito ele para vocês Para você que gosta de dirigir carro De ficar fazendo drift É o jogo perfeito Então pessoal Terminamos o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido O canal Não esquece de deixar o seu like Que é super importante Se inscrever no canal Para acompanhar todos os vídeos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Galera Fui Tchau Tchau Tchau